Fiquei cozinhando pro meu amor, porque ele já representa nós dois lá na hora que ele tá trabalhando. Com satisfação, eu não vejo esse homem reclamar. E agora eu tô aqui, eu fazendo a minha parte, cozinhando pra ele sim. Mas você não tá cansada, não? Tô cansada, tenho um monte de roupa pra dobrar naquela cama lá. Mas isso aqui é prioridade. Eu quero esse homem bem alimentado. Quero ele com a barriga cheia e saco barriga. Não vou pôr o áudio, você tá vendo aí a Steele Williams. Ela é uma dessas moças, Ana, conhecidíssima, muitos seguidores, né? E é imitada por muitas outras moças, até mais jovens que ela, né? Então você veja que ela aparece ali fazendo a comidinha dela, limpando a casa dela, se arrumando. Aí ela tem orgulho de dizer que ela passa seis horas por dia cuidando da roupa do marido, né? E vai inspirando outras jovens a seguirem esse modelo de comportamento. Esse modelo que é estético também. Não tem jeito, tem todo um culto aos Estados Unidos dos anos 50 e tal, né? Tá aí o movimento Tradwife. Tem 11 anos que eu escolhi literalmente ser dona de casa. Você se arrepende? Não! E não trocaria por nem um milhão de dólares por mês. Por quê? Eu literalmente sinto esse é o propósito de Deus pra minha vida, né? Primeiro Deus me chamou pra ser auxiliadora do meu esposo. Auxiliadora que está ao lado. Sempre disponível pra auxiliar o que ele precisa. E a divisão de papéis aqui em casa é bem definida. Meu marido trabalha, paga a conta e eu faço todo o resto. Precisou de arrumar alguma coisa? Pia é chuveiro, é ração pra cachorro, é menino médico, dentista, escola, lancheira, tudo só eu. Tem viralizado vídeos como esse. A mulher coloca o anel no dedo e já tem aí os flashbacks, os foreign forwards, do seu futuro como casada. Ela limpando, cozinhando, dobrando roupas, enfim, né? Sendo uma dona de casa. E isso tem gerado alguma comoção em muitas das mulheres que entendem realmente casar pra quê? Que loucura! Ser a serva de um homem, coisas assim. Fazendo uma analogia com escravidão ou algo do tipo, quer dizer, eu acho esse tipo de movimento curioso. Porque metade, ou melhor, 80% do flashback que passa na cabeça da mulher ali nesse meme de TikTok quando a mulher coloca o dedo no anel é justamente uma vida adulta funcional. Quer dizer, limpar, cuidar da casa, passar, lavar a roupa, pagar contas, boletos, dobrar roupa. Será que essas mulheres nas casas delas não são esses adultos funcionais? Não são essas pessoas independentes que fazem as coisas por si só? Com a exceção de ter um filho, gravidez, etc. Bem, a vida adulta é isso. Será que essa independência e essa vida isolada e solitária tem quebrado a ilusão da idealização de um casamento? É fato que a mulher moderna tem sido criada para a vida do mercado de trabalho, certo? Ficar dos 20 aos 35 anos trabalhando e só depois eu vejo se eu vou casar, se eu vou achar um bom homem e etc. Mas é aquilo que falamos sempre, escolhas e renúncias. Há mulheres que desde cedo foram criadas de modo geral para em algum momento da sua vida encontrarem um homem bom e sabem ser uma boa parceira. Inclusive tem gerado alguns movimentos nas redes sociais de takes de mulheres que se sentem agradecidas por ter um homem bom e inclusive serví-lo no lar, assim como um homem serve a mulher. Já que o casamento em Tessna seria isso aí. Na teoria. Enquanto de um lado tem os times das mulheres que estão gerando uma espécie de movimentação online anti-casamento e pró-solteirice na sua meia-idade, viajar o mundo, fazer mochilão, enfim, né? Quase como uma vida cigana, algumas têm entendido que uma vida a dois pode ser mais do que essa escravidão que o outro lado prega que poderia ser. A academia agora está cozinhando. Para você, meu amor. Estou cozinhando para o meu amor, porque ele já representa nós dois lá no ano que ele está trabalhando. Com satisfação, não vejo esse homem reclamar. E agora eu estou aqui, eu fazendo a minha parte, cozinhando para ele sim. Mas você não está cansada, não? Estou cansada, tenho um monte de roupa para dobrar naquela cama lá. Mas isso aqui é prioridade. Eu quero esse homem bem alimentado. Quero ele com a barriga cheia e saco barriga. Politicamente incorreta. E alguns comentários aqui, né? Deus fabrica mais dois mil modelos desse. Botão de quem apoia. Alguns comentários aqui falando, né? Outro. Esse lote parou de ser fabricado em 1985. Nós que lutemos. Outro aqui comentando. Da série Mulheres Instintas e Raras. E outro aqui. Esse cara ganhou na loteria. Uma mulher comentando aqui, né? Eu faria o mesmo. Eis algo que o homem bom merece. E assim segue comentários e mais comentários. Claro que o casal é influencer. Ele faz graça. Takes no TikTok e no Instagram. Viralizando com essa vida a dois aí. E claro, ela aparentemente foi criada por uma geração anterior de mulheres. A sua mãe ou a sua avó orientada a, em algum momento da sua vida, saber lidar com um bom homem. Saber ser esse suporte emocional. Porque é aquilo, né rapaziada? Eu, pelo menos, fui criado dessa forma. Quem trabalha mais, cuida menos da casa. Aquela clássica frase de Chesterton que dizia que a mulher moderna foi convencida de que é livre quando serve ao mercado de trabalho e ao patrão, mas é uma escrava quando serve e apoia o seu marido. Como se apenas a mulher fizesse um esforço unilateral no relacionamento. Como se trabalhar fosse um privilégio. Mas quando você lida com alguém, sustenta alguém, trabalhar se torna uma responsabilidade. E não uma realização pessoal de viagem, consumismo e etc. Não. Você está sendo um pilar de uma casa. Então, do outro lado, você esperaria, pelo menos, que algumas mulheres entendessem que se a renda vem 80% dele, ela deve compensar, sendo aquela mulher que dá um suporte nesse sentido, inclusive, em casa. Mas a realidade de muitos casais, na prática, é que ambos trabalham, certo? 50-50. Então, é difícil ter essa configuração do meme do casal aí, de enquanto um lava e cozinha, o outro vai para o trabalho. Então, no fim das contas, os dois têm que fazer um pouco de cada coisa. Na verdade, muitos homens têm prolongado a sua vida de solteiro e já aprendendo a fazer isso de letra. Se o cara, por exemplo, passa dos 20 aos 30 solteiro e, aos 30, arranja uma namorada, como ele sobreviveu dos 20 aos 30? Bom, é claro que lavando, cozinhando, limpando, certo? Gerenciando a sua casa, suas contas. Então, de modo geral, cada um sabe aí ser um adulto funcional. Mas tem crescido, do lado de lá, uma outra galera, como eu comentei no início do vídeo, que tem reforçado a ideia da mulher solteira na sua meia-idade, como se o casamento fosse um pesadelo. E muitos aqui concordam com essa primeira mulher, de que o casamento é uma perda de tempo. Mas será que, no fundo, essas mulheres e homens que militam contra o casamento, não só são contra, mas também militam essa outra camada aí de se importar tanto, será que, no fundo, não querem um? Como dizem por aí, todo mundo chora por onde sente saudade. Pra que fazer um vídeo desmoralizando a ideia de casamento se você não sente falta de um? Viva simplesmente a sua vida, certo? Quais são as escolhas? Com seu VIN, Netflix, gato, viagem? Ou alguns aí que vivem de militar e fazer chacota dos camaradas que são casadas, ué? Ué, são escolhas e renúncias. A vida de solteiro, no longo prazo, não é também as mil maravilhas. E até bem cômoda, já que você lida apenas consigo mesmo e seus desejos, certo? Economiza, faz o teu. Mas é claro que, como nós fomos feitos para estar em bando, em grupo, acaba que, em algum momento, sente-se falta. A questão é, na média, você mais ganha do que perde. Acho que os homens e as mulheres que militam contra o casamento já podem apertar as mãos. Tempo a todos os gostos. Bom, eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Curta, compartilhe. Os vejo na próxima.